Essa... Essa não é, hein? Mas é bem boa, viado. Mas é boa, cara. Falei, porque ele tinha... Porra! Porra! É de esquina. Ah, tem 6 de 2, cara. O meu bonde faz 84 dele ainda. Bond. Ah, é. Morte. 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 Tô vendo um. Moleu. Acho que tá bombado. Caralho do céu. Suco de mamaco. Suco de mamaco. Suco de babaco. Caralho, rapaz. É maior tempão. Não tinha lido não, mano. Tem mais um, tem mais um aí. Tomei capa na escada, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Trem, trem, trem. Tem um escada. Morreu a escada. Isso aí tava a base, hein? Caralho, cara. A gente faz o mesmo. Caralho, cara. Caralho. Tem um pontinho. Tem um pontinho. Tem um pontinho. Morreu a escada. Tô com o A ainda. Meu deus, cara. O cara me deu um pênis. Tem que ver. O cara não vai morrer não. Família. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho. Caralho. Tô metendo de maluco cara Mas eu morro Mamaco aí ruxo, mas eu morro A missão foi um certo, o backlit venceu Ó a bruna aí, assando filho Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom E aí e você preirem preirem você preirem de fazer live e vídeo de outro a fps não tipo valorante cesse pretendo a pretendo é uma dica de nick no cf não vem nem mente dez e no pics eu penso aqui junto com você mané e que foda aí para você aí ó olha eu pedro eu vou gozar tem que eu vou te tacar o e o belice em a uma né eu não sei como é que eu vou te falar um nick mano e essa é a graça de temer que mano você próprio inventa um velho é a mulher da espera ganhou por mérito porque meu time é burro e só quer ficar fazendo um bom e fazer a mesma coisa assim não é perder por causa disso e aí eu vou não vou usar ele é o leão me acerta o bonano cara eu acredito em bala perdida e aí e aí o pão vale a pena jogar esse jogo comecei em 2011 parem 2017 porém deu saudade de uma leve agora mano única coisa que eu posso te falar baixo jogo joga e veja se vale a pena A pena pra você, cara. Eu não consigo, tipo, te falar isso. Não adianta você ver vídeo no YouTube, essas paradas, essas coisas, cara. Baixa o jogo e joga, tá ligado? Aí você tira essas próprias conclusões. Caralho, viado, eu sou gago. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. É porque não tá tendo dinheiro mesmo, meu filho. É porque ela é a mais barata. É por isso que tem um monte de dinheiro jogando com ela. Porque ela é a mais barata. E porque tá na roleta VIP lá. Tô indo, Billion. Deixa eu ver se eu bota aqui. Tão falando bem ruxado aqui, velho. Tem um porta B lá atrás, ó. Aí vai aparecer janela aí, se pá. Deve ter corrido o bomb já. Matei fora. Aí tem mais, onde tem mais? Faço torre 1. Pra direita. Tão aqui no meio esquerdo aqui, velho. Matei já. Base aqui. Vai aparecer. Matei base. Caralho, acho que... Acho que bufaram essa M4 também, velho. Não era meme, não. O recorrer dela não tá tão ruim, não, cara. Como era antes. Manda uma conta aí pra mim jogar que tá off há 3 anos. Hahaha, Borges. Vou mandar a conta pra todo mundo que pediu aí no chat, tá, gente? Aí, ó. Eu sou o teletom do Crossfire. Eu tô doando tudo aí. Tô falando sério? Eu também tô, mano. Eu sou o teletom do Crossfire, velho. Eu dou conta pra todo mundo. Eu dou conta. Eu empresto. Eu venho. Eu faço tudo, mano. Eu sou o mafioso de conta, pô. Eu peguei dois e meio. Tem um lá atrás, cara. Eu tô doando o A aqui, cara. E nada. Dois e meio. Dois e meio. Dois e portar. Dois e portar. Mira a porta. Tem dois aí. Tô ganhando o pé, cara. Temos um comentarista aí no time, filho. Pega. Tomei errado. Morri. O cara puxou meio. Noventa de um e doze duplo, cara. Puxou meio no W, cara. Essa porra. Essa porra. Essa porra. Vagabunda aí. Foi bico. Porra. Anda reto, cara. Dá capa. Três bens e o boneco dele. Matei um ainda. Um bom e dois e meio. Um bom e dois e meio. Nada a meio, nada a meio. É B, Leon. É B. Ou não? Não. Janela, 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 janela. Tinha mais um, não tinha não? Não, eu vi um. Não sei, não é nenhum. Não sei. Não sei. Não sei. Pô, o cara ainda tá lá marcando, cara. Pelo amor de Deus, ó. Mas, velho, não é possível, cara. O que que esse cara tá jogando, velho? Mano, é maravilhoso. É CFPL, essa porra, cara. É CFPL, essa porra, cara. Ai, 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 ai. Ai, ai. Colado. Três, 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 mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, trava, atrasa da Kátia. Torre, um, mais 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 um, Microphone activated Mission failed Mission failed